E atenção, vem o operário, Bahia cruzou na boca, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, goooooooool Monde central É, é dos tantas mãos, é do operário O BNL, centroavante, matador, Douglas mete a cabeça na bola para abrir o marcador aqui no estádio do café Na jogada construída pela direita, bola trabalhando com o Rui, Rui para Bahia, Bahia do fundo cruza A bola chega, no miolo da saca do time do Londrina, no miolo, entra e diz seu infilme, subiu Douglas em cabeça Testou a bola, entrou, está lá dentro do gol, Douglas é o nome dele Douglas é o nome dele, nove é o número da camisa dele Subiu de cabeça, testou a bola, entrou, está lá dentro do gol Para fazer a festa para o torcedor do operário Para enlouquecer a torcida do fantasma Douglas é o nome dele, Douglas é o nome dele Sai na frente do operário Douglas está mexendo com a imaginação, com a alma do torcedor Faz a festa no estádio do café Douglas de cabeça, subiu, testou, bonito, 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 fantasma, um queridão Sai na frente do operário E muda o torcedor do Londrina aqui no estádio do café Douglas, Douglas está abrindo o marcador aqui em Londrina Operário Com Douglas agora tem um Com 30 Zero Tudo sobre o fantasma, com a melhor equipe do rádio Mundo Rádio Central